Gente, passa muito rápido, né? 2 horas e 22 minutos, dia de cuidar da sua saúde com os médicos da Santa Casa de São José dos Campos. Quem tá aqui com a gente hoje é endocrinologista Maria Tereza, nos orientando aí sobre diabetes. Dedé, já tem gente na linha? Já tem gente na linha. Alô, tudo bem? Alô? Tudo certo? Alô? Alô, tá me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então tá, não quer se identificar, né? Estou. Tá, pode falar, linda. Tira só o som da sua TV, que é pra gente te ouvir melhor aqui no estúdio, senão a gente não consegue te ouvir. Você vai escutar a gente pelo telefone, tá bom? Ok? Já baixei. Tá, agora pelo telefone vai ficar joinha. Pode falar com a gente, linda. Então, boa tarde, em primeiro lugar, gosto de... Boa tarde, pode falar. Eu adoro você, viu, Tó? Obrigada, minha linda. Obrigada, Deus te abençoe. Então, deixa eu ir o que interessa, tá bom? É... É... O meu marido, ele é diabético. Então, ele faz o tratamento com o clínico, né? E só que ele sempre... Ele tá pra voltar em novembro. Ele pediu novos exames. O exame de sangue que a doutora tá fazendo aí, que é o... Que sempre faz de 4 em 4. Sim, sim, sim. Mas ele sempre tá sentindo dor na perna, mas no joelho. Pode ser. Você quer saber se pode ser uma complicação da diabetes, é isso? Será que pode ser, doutora? Então, a dor no joelho em si, não sei o esposo dela qual é a idade, em si, ela normalmente é por osteoartrose. A diabetes não daria uma dor focal no joelho. Ela daria dor em membros inferiores, principalmente em extremidades, pontos dos pés, uma dor mais à noite, em queimação. Uma dor localizada, eu ficaria pensando que ele poderia ter uma avaliação pra osteoartrose. Entendi. Mas é bom procurar o médico, né, minha linda? Sim, é bom ver. É bom pedir pra eu procurar o médico aí pra tirar todas as suas dúvidas. E daqui a pouquinho a gente vai atender uma querida aqui que quer saber sobre diabetes gestacional. Acabou de receber a notícia aí e tá com um pouquinho de medo. Mas agora eu quero ver essa história do corintiano aí, meu amigão corintiano. Isso mesmo, vamos fazer aquela pausa aí, vai ficar por dentro das curiosidades do dia. E olha só, no começo do programa a gente falou disso, que enquanto torcedores vândalos brigam e matam, vamos ver um exemplo de amor ao time. Uma imagem impressionante de um torcedor numa cama hospitalar assistindo ao jogo do Corinthians contra o Joinville. Foi registrada por um corintiano no Twitter. O torcedor, ele é portador de esclerose lateral, amiotrófica, e foi para ele que o Tite apontou no momento do terceiro gol corintiano, como uma espécie de homenagem pra ele, né gente? E após o jogo, o Tite ficou visivelmente emocionado. Você assistiu só? Eu tava lá, eu tava lá na Arena Corinthians, é claro que eu não ia perder esse jogão aí. Foi bem emocionante mesmo de ver, parabéns à família, parabéns aí ao hospital que liberou o paciente, realizando esse sonho dele aí, né? E foi uma vitória hein Pedro Mariano, 3x0 o Sapecão e o Santos.